Olha só que problema chato que tá dando aqui, ó Quando eu entro na Netflix, tá aparecendo desse jeito, ó Ó, vou assistir Aí, infelizmente, a tela fica verde A tela fica verde, cara Aí quando eu volto aqui, ó Eu volto Aí aqui tem os filmes, né? Aparece lá, mas até a prévia aparece verde Olha que doideira Aí é difícil, né? Não tá funcionando a Netflix Mas o áudio tá saindo Aí até que o início começa a aparecer Aí quando você clica Fica verde É difícil, né? Então eu vou tá fazendo o seguinte Vou tá entrando aqui, ó Tá entrando na configuração Lá em cima, em cima aqui, ó Configuração E vamos ver se vai resolver o problema aqui, beleza? Procurei no YouTube, não achei Essa opção de resolver essa tela verde Aí já vi alguns Alguns, alguns resultados que dá defeito, né? Mas vambora ver se vai resolver Tentei várias formas aqui, né? E até essa parte aqui também, ó A gente vai testar aqui só pra você ver E olha o que que acontece Tá funcionando normal As cores, tá tudo bonitinho Tá vendo? O problema é só lá na Netflix Só na Netflix, né? Olha lá Continua o problema? Não, não tem problema Tá funcionando normal, ó Mas aí eu vou tá fazendo o quê? Como eu já tentei várias partes aqui E não deu Eu vou tá tentando fazer o seguinte Eu vou tá restaurando, né? As configurações de fábrica A instrução pra restaurar tá lá em cima E eu quero acertar um pin Ah, misericórdia Tomara que dê certo Vamo lá Aí no caso ela vai tá voltando Configurações de fábrica, né? E vambora ver aí se resolve esse probleminha chato, né? Bora ver aí Bora guardar Acredito que a internet também vai sair fora Eu vou ter que colocar a internet de novo Né? Logar Vambora lá Português Beleza Tá com fio ou sem fio? Nem mesmo Nem mesmo Cê tá com fio ou sem fio? Ah, tá com fio Com cabo É, Brasil É esse aqui mesmo Ahn... Ok E avançar É obrigatório aceitar os termos? Tá Vambora aceitar esse sistema aqui Ok Ih, tem por estudo Eita Então vambora lá Vou preencher aqui E no caso vocês preenchem Aí no caso aqui Eu fui em recuperar a senha Porque o e-mail que eu tava usando Era o mesmo Já... Que já era da conta Prontinho Coloquei uma senha aqui Vamos ok Tá Bora pedir o e-mail e senha Aí Digitar tudo de novo Ah, foi mais Digitei a senha Vou dar ok Iniciar a sessão Vamos ver Ok Portar Ahn... TV do quarto Ó, ir pra Netflix Já apareceu de cara a Netflix Ó, vamos ver Esse é o principal Ixi, mano O que é que houve? Os beats Deu uma quedaça Bora lá Vamos ver o que que deu aqui Vamos lá Vamos ver se vai resolver agora O problema Vamos ver Estranho demais esse negócio A pessoa gritando aqui Tomara que dê certo Aí, ó Acessar a TV Ignorar aqui Vamos ver se vai funcionar Tomara que funcione Tomara que funcione Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Até então Eu tava funcionando de jeito Vamos ver se vai ficar verde ou não Vamos ver se vai ficar verde ou não Puxa Já deu uma porrada Pelo menos eu tô ouvindo um pouco, né? Porque ela não tava vendo nada Porrada tá com ruim Vamos ver se vai ficar a tela verde Opa Resolveu o problema Da tela verde Que maravilha Então, gente O que eu fiz foi isso Eu fui lá Né? E restaurei a televisão No meu caso Resolveu aqui A joga tá funcionando Ah Parece que algum bug Deu na televisão aí Ai, agora deu certo Bom demais da conta Se esse problema Tá acontecendo com a sua televisão Qualquer coisa Tenta fazer dessa forma aí Beleza? Vai que Que dá certo Aí seria muito Da hora, beleza? E quem puder Deixa aí um like Se inscreva no canal E desde já Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau, gente Funcionando 100% Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL